Siga a dica e vem comigo. Questão 162, Enem 2023, Caderno Amarelo. Um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas, A e B, em relação ao tempo. Criptomoeda B, no eixo Y, e Criptomoeda A, no eixo X. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em nove instantes, representados por horas exatas. Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B? Resumindo, ele quer saber quando que o A é maior do que o B. Então, aqui, pessoal, passei essa diagonal aqui. Então, esses pontos que estão aqui sobre essa reta informam que A é igual a B. Eu não quero A igual a B, eu quero saber quando que A é maior do que B. Se você observar, você vai ver que esses valores aqui, quanto que vale o A? O A aqui está valendo 3. Quanto que vale o B? Basicamente, meio, né? Se você olhar aqui, então, esse ponto aqui, o A é maior do que B. Então, todos os pontos que estiverem nessa região aqui, à direita dessa reta, ou aqui abaixo, então, esses pontos aqui serão maiores do que esses aqui. Então, vamos lá? Então, nesse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Tranquilo? Então, nós temos quatro pontos. Então, nós temos quatro valores de A que são maiores do que os valores de B. Então, isso nos dá gabarito letra B. Uma questão também fácil, né? Tranquilinha essa aí. E aí, você acertou? Deixa aí nos comentários. Pessoal, dá aquela força, dá uma moral aí para o canal. Vamos lá, curta, inscreva-se, comente, compartilhe. Vamos fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível. Vamos lá? Partiu para a próxima.